É porque ninguém merece uma cravelha voltando, né? É isso que eu ia falar. Os ajustes que eu considero, não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas o cavalete, a alma, porque provavelmente tem grandes chances de estar fora do lugar, porque vai estar solto ali, está batendo, transportando e tudo mais. E as cravelhas como uma forma de economizar tempo da aula, para o cara poder ajustar, para o cara conseguir afinar sozinho em casa. O que mais? Tem mais algum ajuste que eu precisaria? É assim, na verdade, eu até tenho essa mensagem gravada no WhatsApp, tanto que eu respondo isso. É cravelha, pestana, alma, cavalete, rabicho, microfinador. Pestana, isso, ótimo. Então, por exemplo, a cravelha é uma dor de cabeça, porque o aluno não começa afinando, mas é uma dor de cabeça para o professor. Imagina um ensino coletivo, 30 alunos, você vai duas horas afinando. Então, é uma coisa que, às vezes eu até prefiro que a cravelha seja um pouco mais dura do que macia, exatamente para não ter problema de desafinar facilmente. Às vezes o aluno esbarra, desafina.